Esse é o GFDC, um ofa do mano Taquei fogo no Dubon e no Copão já tem balinha Hoje tem doze do Singa, hoje tem doze do Singa Então vem com a munição que eu já tô sem calcinha Hoje tem doze do Singa, hoje tem doze do Singa Azipu, Azipu, alto, baseado, aceso, já busquei a balinha Trombe a loira, morena, japa e também a ruivinha Ei, que isso? Você tá perdida? Não se preocupa não, tu tá no baile, baile, baile da ruinha Nós não se preocupa não, tu tá no baile, baile da ruinha Ei, ei, que isso? Você tá perdida? Ei, ei, que isso? Você tá perdida? Tá no baile, tá no baile, tá no baile da ruinha DJ já me convocou e eu já tô molhadinha Me leva pro beco e soca na minha pepequinha Me leva pro beco e soca na minha pepequinha Me leva pro beco e soca na minha pepequinha Hoje tem doze do Singa Hoje tem doze do Singa Hoje tem doze do Singa Ei, que isso? Você tá perdida? Ei, ei, que isso? Você tá perdida? Não se preocupa não, tu tá no baile, tá no baile da ruinha Nós não se preocupa não, tu tá no baile da ruinha E se hoje é FDC, um alfa do Mandela Ela, ela, um alfa do Mandela E se hoje é FDC, um alfa do Mandela Ela, ela, um alfa do Mandela Ela, 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 ela